Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho Itaúna mais uma vez nesta madrugada de segunda-feira 29 de abril de 2024 agora 4 horas e 45 minutos continuando a nossa viagem para Itaperuna primeira parada Rio de Janeiro aqui Sampaio Correia terceiro distrito de Saquarema e nós vamos seguir por aqui pela rodovia Amaral Peixoto então a Serra do Mato Grosso já está liberada desde novembro do ano passado então vamos juntos você deixando o like, o gostei, o joinha o seu comentário e inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna estamos passando aqui na rodovia Amaral Peixoto Sampaio Correia a nossa esquerda pessoal nós temos o parque de exposição de Saquarema por isso você está vendo aí bem iluminado então aqui fica o parque de exposição de Saquarema bom dia mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna a primeira de 2024 então você que não conhece aí a rodovia Amaral Peixoto vai observando como ela é de madrugada como ela é à noite mais uma vez muito obrigado aí pela sua visualização daqui a pouquinho vou mandar alô para a galera então hoje nós estaremos indo para Itaperuna, Rio de Janeiro só que nós iremos sair da rodoviária do Rio de Janeiro vamos passar por uma parte em Minas Gerais principalmente além Paraíba depois nós retornamos para o estado do Rio e chegaremos em Itaperuna então a galera estava com saudade das viagens e nós estamos retornando aí com força total mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna bom dia ou melhor boa madrugada aí essa parte aqui é bem escura da rodovia Amaral Peixoto RJ 106 tá galera aqui ainda pertence a Saquarema e eu quero mandar alô para a galera sim, quero mandar alô para você que está acompanhando aí mais uma viagem no canal Fernandinho Itaúna quero mandar um alô especial agora e agora para o DJ Douglas né que na última sexta-feira né ele viu um vídeo do ano passado galera do Vivo Rio Pro 2023 e aí ele mandou mensagem dizendo que ele era um dos DJs né que tocou lá naquela concha acústica né gostou muito então ó um abraço aí para o DJ Douglas também quero mandar alô para João Macedo quero mandar alô aqui também para Rio do Santana alô Rio do obrigado aí pela visualização Michele Silveira bom dia estamos passando aqui pela rodovia Amaral Peixoto RJ 106 sentido Rio de Janeiro esse é o primeiro horário tá pessoal da aviação 1001 Saquarema Rio de Janeiro às 4 horas da manhã então ele sai lá da rodovia de Saquarema o primeiro horário ele é via Jaconé as segundas tem um é 4 e meia da manhã então toda segunda tem um também às 4 e meia da manhã que vai lá para o castelo né Rio de Janeiro ele é via castelo e o próximo horário é 5 e 25 da manhã então como nosso ônibus vai sair às 7 horas e 8 minutos lá do Rio de Janeiro para Itaperuna tivemos que acordar cedo ó e você acompanhando aqui ó a nossa viagem para Itaperuna já tem bastante tempo né que eu não mostro Saquarema Rio de Janeiro a gente agora está mostrando aí só aqui de madrugada mas depois eu estarei fazendo uma nova viagem né para São Paulo interior de São Paulo durante o dia então vou mostrar também Saquarema Rio de Janeiro só que durante o dia essa parte aqui ó está já com iluminação de LED ó olha que top ó aí ó a visibilidade já fica melhor ó já estamos bem perto da Serra do Mato Grosso então para você aí que não está bem informado né a Serra do Mato Grosso ela já está liberada né desde o final de novembro de 2023 nos dois sentidos para todos os veículos né que antes né tinha que dar a volta lá pela RJ 118 né Estrada Sampaio Correia Jaconé pegava lá a entrada de Ponta Negra e retornava para a rodovia Amaro Peixoto só que agora as obras já ficaram prontas e aí por isso nós estamos passando aqui ó pela Serra do Mato Grosso bem escuro ó mas daqui a pouco vai estar claro né e aí você vai poder acompanhar melhor a nossa viagem Sacuarema Rio de Janeiro e depois a segunda parte Rio de Janeiro Itaperuna bom dia mas a lua aqui que eu quero mandar para a galera é Ismael Reis Abílio Reis Itamar Silva Vanilde Leila do Ciclo do Baiano lá na rua Capitão Nunes bom dia José Viana Luciane Luciane Araújo Luciene Marie Lia Francis David José Márcio Maria Alice Michele PV Silvanera e Juan bom dia ou boa madrugada alô também para Luz Cláudio Luz Cláudio LC e aí ó nós começamos a parte já da Serra do Mato Grosso ó agora vem aquele zigue-zague né pra quem conhece bem isso aqui ó então nós já estamos aqui praticamente dentro da Serra do Mato Grosso ó que é muito legal ó mais alô aqui para Nilceia Soares Eliane Terezinha José Ricardo Gomes o famoso Zé de Bau bom dia Bia Nogueira Bia Henrique Quinho Fabiano Bibico Fabiana Nascimento Fabiana Medeiros Rosiane Aguiar de Tanguá alô galera de Tanguá bom dia alô também para Cleber Torres e Marilsa Torres bom dia ó aí as curvas tá você que passa por aqui pessoal passe com bastante atenção tá com chuva de dia com sol porque aqui é cheio de curvas e você está observando que não tem é acostamento ó então passe com bastante atenção por aqui mais alô aqui para Mariluz Marivais Breno Bruno Alô Breno bom dia obrigado aí pela sua visualização sempre ligado aqui no canal Fernandinho Itaúna alô também para Stephanie Yasmin alô também para Anito Diego beleza beleza alô também para Ricardo Igleide de Itaúna Saquarema cheio de curva ó estamos indo para o Rio de Janeiro no ônibus da Viação 1001 Marco Polo G7 Paradiso 1050 ó mais uma viagem que nós estamos fazendo aqui no canal Fernandinho Itaúna mais alô aqui também para Luciano Rodrigues Marilene Rodrigues e Edgar Rodrigues lá de Itaúna Saquarema alô também para Ima Ribeiro Jeremias Reis alô Jeremias o Jeremias que tem aí uma lanchonete né um trailer ali perto do cartório eleitoral na avenida Saquarema né faz um lanche muito top ó então fica aí a dica para vocês ó lá o trailer do Jeremias ali em frente o cartório eleitoral de Saquarema tem um sanduíche lá muito top e o preço muito bom tá que é o mais importante também então ótima qualidade e também com preço excelente ó e você acompanhando aí a nossa passagem na rodovia Amaral Peixoto na Serra do Mato Grosso alô também para Jaime René Jandira Delfim Rosenberg Polegario Rosângela Carvalho Valdo Siqueira Bom dia Alô também para Andréa Leão Reis Bom dia Obrigado aí pela visualização Alô também para Carlos Henrique Suziane Batista Josiane Batista Margarete Avelino pessoal lá de São Gonçalo Rio de Janeiro nós iremos passar por lá tá na BR-101 lá perto do Shopping São Gonçalo né então nós vamos passar por lá quando estivermos no trajeto Rio de Janeiro Itaperuna mais de seis horas de viagem bom dia e aqui tem algumas lanchonetes e aqui é a descida e tem o posto da polícia aqui ó posto da polícia rodoviária fica aqui ó e aqui começa a descida da Serra do Mato Grosso outra informação muito legal e importante pessoal aqui fica o limite de municípios tá então deixamos Saquarema e estamos em Maricá segundo informações né é eles dizem que o limite de municípios fica aqui ó logo depois do posto policial então aqui ó já estamos na parte de Maricá aqui ainda tem algumas curvas ainda durante o dia pessoal aqui na frente é muito legal tem diversas árvores que formam quase que um túnel natural de árvores muito legal mesmo então pra quem conhece pena que estamos passando de madrugada mas eu vou ver se consigo mostrar pra vocês o retorno e aí você vai conferir ó estamos agora descendo aqui a serra do mato grosso por aqui tem alguns fazenda hotel pessoal muito top por aqui tá serra do roncador tem outras também muito legal então você que aí é fã do ecoturismo gosta de se hospedar nesses hotéis fazendas então vale a pena você pesquisar aí um dos que eu lembro é a serra do roncador fica por aqui nessa região tá aí uma dica tá vendo ó você curtindo aí a nossa viagem para Itaperuna mais alô aqui para Uberlã sua mãe Edilza e toda a galera da Casa de Bahia da BR no Shop São Gonçalo onde nós iremos passar mais tarde lá na BR 101 um abraço aí para toda galera da Casa de Bahia né o gerente também ó e você querendo comprar alguma coisa lá na Casa de Bahia da BR procura lá Uberlã Bom dia mais mais alô aqui também para Carlos Alberto Rosa Luciana Natália Laura Eliana Oswaldo e Lucas e vamos continuar descendo a Serra do Mato Grosso na rodovia Amaral Peixoto RJ 106 mas alô aqui também para Gilberto Estrela e André Estrela Carlos Vilela Geisa Adriana Osiel Josiel Adriana Juliana Rebeca Fábio e Joyce Bom dia Alô também para Alex dos Santos Rodrigo Chaves Abel Bravo Bom dia Flávia Ferreira Bom dia Obrigado pela visualização Quero mandar alô também para a galera de Casimiro de Abreu Carlos José Vascaíno Rildo Rinaldo Ronaldo Rogéria Rogério Rosane Renan É a galera lá de Casimiro de Abreu Bom dia Tudo de bom Alô também para o meu irmão Osto Minha cunhada Marcela E meus sobrinhos Carol e Matheus E também minha mãe Darlene Bom dia Estamos descendo a Serra do Mato Grosso Alô também para Gustavo Paz Guilherme Pedreira Guilherme Ferreira Rafael Tuzi Tá vendo pessoal como é cheio de curvas aqui Daí a questão de você ter bastante atenção É nessa parte aqui pessoal que tem as árvores dos dois lados Durante dia isso aqui é muito top muito bonito E você curtindo a nossa viagem para o Rio de Janeiro Primeira Parada E tem mais alô aqui mais salve aqui que eu quero mandar para galera Fábio do Rio Magali Fátima Barbosa Mário Luiz Machado Júnior Machado Simone Machado e João Macedo Ângela Santos Denilso Tricolor e toda sua família né Giana Ina Igor e Rebeca Dirce Pelágio Edinho Saguá Orrana Oliveira Faldinei Silva Lu Dias Noca Cândida que gosta muito de pedalar bom dia para Noca Cândida Mário Lu Pia Penido Alubia aqui pessoal tem a saída para Ponta Ponta Negra fica aqui na frente ao lado desse posto de combustíveis e é por aqui também que fica RJ 118 aqui à esquerda e aí você pode ir para Ponta Negra ou Jaconé e nós vamos continuar aqui na RJ 106 Rodovia Amaral Peixoto que espetáculo mais alô aqui para Rita Lopes João Pedro e Rosineide Maria Amélia bom dia sempre pede para mandar alô Fernandinho esquece de mim não tá aí Maria Amélia alô também para Cristina Oliveira Anacleto Lopes Diane Letícia Júnior e Vicente bom dia Alô também para Cláudia Regina bom dia também Regina Guerra bom dia Alô também para Lena Barreto Adriana Cabral Selimatos Silvio Bastos Silvio da Silva Rivelino Feliciano Carlos Moraes Paulo Petrino Paulo Roberto e Paulo Reginaldo Ana Paula Pio Ana Paula Vasques e Ana Paula de Castro tá todo mundo ligado aqui no canal Fernandinho Itaúna só falta você deixar o like então o gostei o joinha o seu comentário e gostando do conteúdo inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna aqui nós falamos de turismo e compartilhamos as nossas viagens com você principalmente a galera que gosta de estradas rodovias aí ó por falar em estradas e rodovias um abraço para Jonas Aparecido lá de Joinville Santa Catarina bom dia outro também que gosta muito das estradas é o José Aparecido bom dia alô também para João Gregório lá de Angra dos Reis obrigado aí pela visualização a galera de Angra dos Reis é claro que eu também não posso esquecer Sales Eduardo Josias Miller e Jurandir de Fortaleza Ceará bom dia e você curtindo aí a nossa viagem para o Rio de Janeiro primeira parada tem mais alô aqui que eu quero mandar alô para Márcio Souza Marcos Roberto Ferreira Luiz Tio Eliette Claudete Elisete Cecília Lencar Marco Garcia e Tânia Maria Júlia Fernandes Carlos Silva Viviane Reis e Júlia Reis conheci eles em Saquarema lá no Saquarema Surf Festival lá em Itaúna então um grande abraço aí para Carlos Silva Viviane Reis e Júlia Reis alô também para Felipe e Juliane que eu conheci lá no Canoa Havaiana então ó grande abraço aí para Felipe e Juliana Jorge Jorge Santos Robson Santos Jorge Matos Moica Veloso da Argentina Joel Teixeira Jonas Alves Jadir Zerafim e Jair Moreira bom dia alô também para Paulo Lima e Carla Fazulo Albano e Valéria Estrela e Ana Lisandro Santana Mike e Karen de Rondônia bom dia obrigado aí Mike e Karen de Rondônia alô também para Canal 10 do Sul de Minas lá em Itajubá Marquinhos tudo de bom grande camarada aí valeu abraço também para Patrícia e Kleber de Goiânia bom dia alô também para Edilene Cosme e Alissa de Duque de Caxias Rio de Janeiro abraço também para Josias Miller Marcio Souza Juan Wesley Janice Custódio Vânia Fonseca João Vitor Macedo Marcos Gama Gilmar Lutum Vera Lena Barreto e Abílio Reis muito obrigado aí pela visualização todo mundo ligado aqui no canal Fernandinho então estamos indo para Itaperuna primeira parada rodoviária do Rio famosa rodoviária Novo Rio estamos passando aqui pelos limites de Maricá você curtindo aí a nossa viagem de madrugada saímos 4 horas da manhã da rodoviária de Saquarema e você curtindo aí muito obrigado aí pela sua visualização bom dia alô também para Carlos Magno Monteiro Vitor Rodrigues lá do sul do país Aloysio Ferreira e família obrigado bom dia Alô também para Simone e Antônio Carlos bom dia obrigado aí pela visualização Alô também para a galera de Búzios Rosi Fernandes Josias e também Carlos Henrique meu grande camarada lá de Búzios obrigado tudo de bom Mônica Buteri também Lumiar de Jesus Murilo obrigado mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaú então a primeira de 2024 nós fizemos uma viagem longa aí foi as férias de Portugal né e aí depois veio o canal Havaiana veio também o mundial de vôlei de praia o brasileiro de vôlei de praia e o Saquarema Surf Festival e aí aproveitamos agora para estarmos fazendo mais uma viagem aqui no canal e depois do mundial de surf em Saquarema nós vamos para o interior de São Paulo então fique ligado aí ó uma viagem top que nós vamos trazer para você aqui no canal Fernandinho Itaúna e fique a pergunta e você já programou a sua viagem aqui nós incentivamos você a viajar então mesmo que você não tenha condução própria viagem de ônibus as empresas aí tem feito diversas promoções ó então tá esperando o que para você curtir a sua família aproveite ó enquanto se há tempo ó então mesmo que seja de ônibus não precisa ser uma viagem longa então passeie um pouquinho com a sua família pesquisa aí as promoções das empresas de ônibus que tá tendo direto ó e curta a sua família principalmente você que tem babies ó então ó perde a oportunidade não depois pode ser tarde demais e o canal Fernandinho Itaúna ele é exatamente para isso incentivar você a viajar incentivar você a curtir a sua família e aí você conhecendo nesta madrugada um pouquinho da rodovia Amaral Peixoto aqui na frente pessoal nós vamos chegar na entrada principal para o centro de Maricá que é o bairro do Flamengo né e outro detalhe muito interessante que está sendo construído um viaduto aqui né exatamente para desafogar o trânsito ali na entrada para o centro de Maricá então a prefeitura de Maricá já está construindo e nós vamos ver daqui a pouco as obras de um viaduto ó então isso aqui depois de pronto vai ficar muito bom ó aqui já começa ó então eles estão construindo um viaduto aqui para facilitar o trânsito principalmente no verão e aí quem passar direto vai por cima quem vai para o centro de Maricá ou está saindo do centro de Maricá vai passar por baixo do viaduto que vai ter uma rotatória ó aí estão as obras dá para a gente perceber um pouquinho ali na frente já estão levantando os pilares ó aí o ônibus da aviação amparo você curtindo aí ó mais uma viagem aqui no canal fernandinho então na a primeira de 2024 aqui tudo iluminado iluminação de led também ó olha que top e aqui aqui na frente ó é onde eles já estão levantando os pilares já para fazer o viaduto aí ó e embaixo vai ser a rotatória isso aqui vai ficar muito bom depois de pronto e aqui já começa a separação das pistas tá pessoal aqui ela é duplicada até lá o bairro de tribobó que vai ter o encontro com a RJ 104 ó então eles estão construindo um viaduto aqui exatamente por causa do verão que é muito trânsito para entrar ou sair do centro de maricá e você curtindo aí ó mais uma viagem aqui no canal fernandinho então só falta você deixar o like o gostei o joinha o seu comentário fazer parte desta grande família inscreva-se no canal fernandinho então compartilhar então ó quanto com a sua ajuda aí ó você está viajando junto comigo nesta manhã nesta madrugada não estou indo sozinho você está aqui em mais uma viagem a primeira de 2024 bom dia boa madrugada ainda não clareou lembrando que nós saímos quatro horas e um minuto lá da rodoviária de saquaremo saquaremo que top ó essa parte aqui da rodovia Amaral Peixoto ela é duplicada estamos 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 passando pelo município de Maricá que é considerada uma parte região dos lagos e uma parte região metropolitana do Rio de Janeiro aí que show bom dia muito obrigado aí pela sua visualização você está no canal Fernandinho Itaúna Alô também para minha tia Carolina Correa Sandra Correa de Macaé e também Andréia Silva bom dia você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna Alô também para Leandro Maromba bom dia Leonardo Lima bom dia Pierre Angelo bom dia obrigado aí pela visualização Eduardo Neves bom dia Mônica Buteri bom dia aqui bem iluminado estamos passando pelo limite do município de Maricá Rio de Janeiro estamos no ônibus da aviação 1001 Marco Polo G7 Paradiso 1050 Essa passagem pela Serra do Mato Grosso diminuiu bastante o tempo da viagem Saquarema Rio de Janeiro antes antes tinha que dar aquele voltão pela RJ 118 então agora passando pela Serra do Mato Grosso nossa diminuiu bastante o tempo de viagem e você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna nesta madrugada de segunda feira já com certo movimento de madrugada muita gente trabalha na capital o pessoal acorda cedo porque muitos tem medo de ficar parado no trânsito na Alameda São Boa Ventura você vê que esse horário ele é de boa eu vejo muita gente comentando e falando que o pior mesmo na Alameda São Boa Ventura é depois de seis e meia da manhã sete horas aí é engarrafamento pesado mesmo mas até seis e meia da manhã o Alameda São Boa Ventura é de boa e você conhecendo aí mais um pouquinho da rodovia Amaral Peixoto RJ 106 essa RJ 106 que vai até Macaé pessoal começa em Tribobó São Gonçalo e vai até Macaé passa por diversos municípios então passa por São Gonçalo aqui em Tribobó Arsenal Rio do Ouro passa em Marigá Saquarema Araruama Iguabagrande São Pedro da Aldeia Barra de São João que pertence a Casimiro de Abreu Rio das Ostras e Macaé olha quantos municípios a rodovia RJ 106 rodovia Amaral Peixoto ela corta diversos municípios teve um projeto do atual governador Cláudio Castro em 2022 para privatizar essa rodovia então chegou até lá o período lá de inscrições né para as concessionárias fazer mas não foi a frente que depois não se tocou mais no anúncio chegou até a ser anunciado a data de 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 ver né o leilão né para ver quem ia ganhar mas depois não falaram mais nada o governo do estado não divulgou mais nada e ela continua sendo uma concessão pública ainda não é privatizada a rodovia Amaral Peixoto no projeto né ela teria três praças de pedágios mas não foi adiante porque o governo do estado não divulgou mais nada de 2023 para cá mas existia um projeto para a rodovia Amaral Peixoto ela ser privatizada de Tribobó até Macaé e você passando aqui junto comigo no perímetro né de Maricá bom dia obrigado aí pela sua visualização você está no canal Fernandinho em Tauna e a gente mostrando mais uma viagem para você aqui ó a primeira de 2024 fique ligado porque depois do mundial de surf em Saquarema no mês 6 nós iremos para o interior de São Paulo e por falar no interior de São Paulo vem aí o pré-monte de surf aqui no canal Fernandinho em Tauna então nós vamos maratonar mostrar tudo para vocês como pegar ônibus na rodoviária do Rio ensinar alguns caminhos para vocês então fique ligado aí porque nós iremos fazer muita coisa legal aqui no canal sobre o mundial de surf na U WCT então fique ligado aí ó quero mandar alô para Betão Marina e Gustavo de São Paulo e Neia Fernando Gonzales e Lucas de Americana São Paulo alô também para Ana Clara lá da pousada Catavento bom dia tá aí ó um lugar que eu recomendo para você se hospedar pousada Catavento as informações estão aí na descrição para você entrar em contato alô também para Irlandes e Ima de Sumidouro Vanessa Gourma Caio César de Brasília Marilante Silva Cristina Miragli José Viana Roseli Paz bom dia Mariângela Guerreiro Gabriel de Saquá Ian aqui há Eduardo DJ Diego Pescador De Vila Tu Sol De Vila Tu Ubirajara Guilherme bom dia Regina Guerra Ricardo Beric Marcelo Marcelo bom dia obrigado mais alô aqui também para Alexandre Santana bom dia Raimundo Feitosa bom dia Carlinhos Carlos Alberto Marcio Marisa e Marcele de Portugal bom dia bom dia obrigado pela visualização e você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna valeu muito obrigado Edmilson Ornelas Tiago Ribeiro e Célia Oliveira Jorginho Bandeira Leandro Azevedo professora da hora Marcio Ceodaro bom dia Rogéria Cardoso Eduardo Lemos Camila Souza Eric Correia Marcos Roberto bom dia Cláudia Regina e José Irineu Flávia Ferreira Rogério Moisés Leandro Ribeiro bom dia Sandra Lúcia Sandra Costa também bom dia mais alô aqui André da Tijuca bom dia Flávio Gomes Márcia Vitor e Felipe Marcos Domingo Márcia Renan e Leonardo todo mundo ligado aqui no canal Fernandinho Itaúna obrigado alô também para Clécia Reis Sônia Oliveira bom dia Miguel Rinaldi Andréa Miranda e Diana Abolição Rio de Janeiro bom dia obrigado pela visualização Janice Custódio bom dia Jacilde Machado Carmen Clebinho Tigre Canal Nação Robro Negra e Flagbus Rodoviário bom dia Aline Souza também alô Aline Souza obrigado pela visualização sempre ligado aqui no canal Fernandinho Itaúna e também Marcelo Babu obrigado Jorge Augusto Sales Eduardo Sheila Duarte Rita Sueli bom dia 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 certe bom dia bom dia bom dia